Casamento não é pra amadores, é um preparo de Deus. Teve um certo dia que o Mike foi congregar na reunião de jovens e nesse dia sabem quem ele viu? A Larissa, uma moça bonita, alta e com salto ela ficava mais imponente ainda. Olha que mulherão senhoras e senhores, deixava mais bela né, cada vez mais bela. A Larissa, uma moça bonita. O amor realmente é um castelo e ele pode ser construído sobre areia ou sobre a rocha. E a nossa rocha, a rocha que está aqui, que estamos falando, é Deus. Não é mesmo? Pode ter certeza que se vier as tempestades, ele estará segurando o castelo de vocês. A Larissa, uma moça bonita. Ou seja, nunca mais bela. A Parissa. A Narissa, uma moça bonita. Tchau. 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 Eu não imaginava que aquele carinha metido, emburrado, corintiano, ia ser o amor da minha vida. Eu me sinto sortuda e muito abençoada porque hoje eu posso dizer com propriedade que Deus ouviu minhas orações e me deu aquilo que eu esperava. Eu pedi a Ele um companheiro, um amigo, um confidente, um cúmplice e Deus me deu o melhor. Você chegou na minha vida e me mostrou o real sentido e significado da palavra amor. Me mostrou que não é perfeito, que não é fácil, mas é incrível, intenso e constante. Gente, obrigada por ser o meu amor e por me fazer imensamente feliz. Eu te amo daqui até a eternidade. Quem diria que hoje, dia 26 desse mês, eu estaria me declarando para uma flamenguista. Quando eu encontrei alguém que mudou minha vida, esse alguém foi você. E quando alguém faz o seu coração parar de funcionar por alguns segundos a ponto de você cair no chão, presta atenção. Você não está infartando. Você só está apaixonado pela mulher da sua vida. Eu sempre imaginei alguém que me trouxesse paz, conforto, que me achasse um príncipe e que concordasse com tudo que eu diria, apesar de não concordar, né? Aí eu conheci você e você não era nada disso. Você fazia a minha vida uma loucura. Você não concordava nada comigo. A gente vivia discordando de tudo. Mas no principal, que era o amor, a gente concordava e era o fundamental. Larissa, você é tão linda, você é tão doce, você é tão generosa, você é tão maravilhosamente estranha. Todo dia, você é uma aventura. E eu não posso acreditar no quão sortudo eu sou. E não posso esperar por compartilhar minha vida com você. Para sempre, eu te amo. E não posso esperar por compartilhar minha vida com você. Tchau.